Os guerreiros que vocês são, parabéns a todos, deixar um abraço ao seu Messias do Navegante, qual não perde uma sessão, tá aí seu Messias, um abraço. Senhora Presidente, colegas vereadores, eu tô vendo aqui já algumas falas, alguns equívocos, algumas coisas que tentam levar a nossa sociedade e parece que às vezes não quer levar a verdade. Mas, olha só, começando, eu vejo alguns colegas falar muito da educação. Seria importante, e isso foi procurado por colegas de vocês, professores, seria importante levar o conhecimento de toda a população que desde 2012, a partir de 2012, nossas escolas estavam em regular, em regular. E aí eu não vejo os colegas virem aqui e dizerem o porquê estava em regular. Mas, a partir de 2022, começamos, iniciamos um trabalho de regularização. E hoje, nossas escolas estão todas ok. E aí eu não vejo. Sabemos a importância da farda, mas sabemos que a prioridade é a educação de qualidade. E aí, quando a gente se fala que em 2012 a gente estava com as escolas tudo em regular, eu não vejo os colegas dizer, colegas que passaram por lá, que teve a oportunidade de fazer diferente, de apresentar para um jovem uma educação de qualidade e não fez. E hoje, se quer ser o pai da criança, como se pudesse corrigir a educação. Mas garanto, tenho certeza a todos, que a educação está bem melhor do que a de 2012, comparando agora. Outro assunto que vem, se falando, e eu vou aqui, me dirigir ao colega Alisson, quando o senhor vem repetitivamente aqui, dizendo de caráter, de honestidade. Colega, eu fui procurado. Colega seu. Colega seu, até mesmo, porque estava viajando. E fui enviado essas mensagens e pedisse que eu lhe perguntasse aqui. O senhor foi coordenador de um projeto, ProInf. Salvo me engano, o senhor quase não ia na sala de aula. Como caracteriza isso? Deixo aqui, que eu tenho certeza que o senhor vai ter a resposta e diga. Então, quando a gente se fala aqui nesse sentido, a gente precisa se olhar. É muita cobrança. Mas, eu não vejo lembrar do seu passado. E, para a gente andar, às vezes, precisa olhar, sim, para o passado. Espero que o senhor diga. Foi a pergunta que me pediram para fazer. Está aí, eu tenho certeza que essa pessoa, neste momento, está acompanhando. E eu tenho certeza que ele vai lhe dar a resposta. Quando se vem falar aqui de obras? Olha, é maravilhoso isso. Eu fico feliz. Fazer aqui umas cobranças. Mas, eu digo direto. Eu estou vendo que está incomodando. Gestor, continue assim. Pensando no povo. Não em vereador que não quer o bem do nosso município. Mas, eu estou vendo aqui uma campanha, fazendo aqui uma campanha nessa tribuna. Mas, por isso que eu digo, incomoda. Eu tenho um lado. Sabe qual é o meu lado? O lado do povo. O lado da gestão governando para todos. É o lado de uma gestão que trouxe pavimentação para nossas ruas, como tomba, como a praça principal, como loteamento ali, que andava na lama. E hoje tem pavimentação. O lado do vereador Célio também é ao lado do povo do esporte, que trouxe uma reforma para um estádio que estava há mais de 15 anos abandonado. abandonado. Onde tinha bichos dentro do campo, gados dentro do campo. E para os desportistas jogarem bola, tinha que fazer uma união, ir lá, capinar, pegar a bolsa do gado, assim se dizendo. E hoje a gente tem um campo que dá respeito àqueles que o procuram. Então, é o lado do vereador, é esse daqui. É o lado de uma gestão que pensa no povo. É o lado também de uma gestão que, depois de 30 anos de sonhos, levou o asfalto até Nova Cruz. Coisa que o grupo da oposição prometia e não cumpria. E hoje ainda tentam tirar o brilho dessa estrada. Mas, colegas, eu digo direto, até o colega Adenô Brandão acredito que vai concordar comigo e vai defender. Até mesmo porque o senhor mora lá e sabe como era difícil. Por exemplo, hoje, um dia de chuva, chuvoso na nossa cidade, o lameiro, correndo o risco de ficar com o carro atolado. Ainda mais um carro da saúde, se precisasse dar um socorro, correndo o risco de vida. Isso acabou, graças à gestão governando para todos, que levou o asfalto até Nova Cruz. Mas também não pode esquecer de uma cobertura agora do mercado, nosso município. E aí os feirantes sabem muito bem a importância daquela cobertura. Porque quanto sol, quanto chuva, e hoje a gente tem um mercado coberto. Agora recente, Nova Cruz está ganhando uma cobertura que muitas cidades não têm. Mas isso incomoda. Aí os colegas que vêm aqui tentam ludibriar aqueles que nos ouvem, dizendo que está um caos. Um caos é isso, colega, levar um conforto para os feirantes, uma cobertura. Um caos é hoje nossa cidade, as principais ruas estão asfaltadas. Isso é um caos. Um caos é hoje os nossos garotos estão indo jogar bola no campo à noite. Um sonho com energia, um sonho, que chegaram até dizer que isso nunca ia acontecer. Isso é um caos. Será que realmente essa gestão está um caos? Ou a gestão passada deixou a nossa cidade um caos? Mas, sabemos muito bem o que é isso. O povo disse um não ao boizinho. E vai dizer novamente, sabe por quê? Porque ele não tem amor, ele tem ódio. E que fique para todos. Abram o olho. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja.